A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ei, que música não vai falar Anormal A CIDADE NO BRASIL Eu moro na favela, é lá, Zona Sul É aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal E sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Aê, chegamos, viu? Tiago Oliveira Tiago Oliveira Respeita, papai Chegamos, viu? Simbora! Alô, Sargitos! Eita! TV é respeito, viu? Simbora, meus amores! Alô, Tiago Aquino! A noiva nem chegou E já tem gente chorando Apreensivo e nervoso Eu de fora sonhei Um bem feito caminho Quem mudou não dá valor A uma mulher perfeita Tão linda, dedicada E muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Volta pra mim, bebê Ai, Tiago Aquino, um beijo Álvaro, Washington, um beijo pra vocês E gol! Receba essa pedrada Roberto Motos Roberto Motos, tamo junto A noiva que chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensível e doce E eu de fora sonhando Quem tem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Ei, paixão da metade Volta pro seu ex Volta pro seu ex Arrasta pra cima, hein? Segue a live Venha, venha, curti, bebê É claro que pra mim É claro que pra mim não doeu Num lugar do eu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus E sem contar o medo E sem contar o medo que deu Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo, um amor, uma massa e ainda acabou Foi papo e foi, foi papo E o jogo virou Papo Ação superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Tem que respeitar o amanhã Sem contar o medo que deu E de ficar refém do que não é mais seu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, uma massa e ainda acabou Foi papo e foi, foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Foi um beijo na boca, uma massa e ainda acabou Foi papo E foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor De amor A galera de casa Um beijo Um beijo pra todo mundo Alô Tiagão Alô Viviane Alô Marcia Alô Kennedy Um beijo Alô Alain E Lorena Família Araújo Tamo junto Viu? Simbora Um beijo Dona Jaci Ei Tô revirando as minhas coisas O som do meu celular Ligada em quem tô ligando Tu não para de desconfiar Quase ficando uma louca Com paranoia na cabeça Tu me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Que eu tô com uma puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Que eu esteja, eu digo pra ela Por que você não vem aqui me ver Que eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Quer saber Eu tô com a puta saudade de você E você julgando a minha conduta É Tiago, Oliveira e Ana Caroline Ei, Tiagão, nós estamos no melhor do São João, viu, bebê? Respeita aí, TV Respeita aí, TV Você conectado na melhor live junina, bebê Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei de superar, amor Se eu fosse você, eu não comemorava Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já voltei de superar, amor Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver os seus sorrisos desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar, amor E eu já voltei de superar, amor Uou, 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 uou Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar, amor Uou, 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 uou Arrasta pra cima e sai em TV, viu? Segura, só a Gito Daqui a pouco tem um nome, viu? Segura o Leno, viu? Daqui a pouco tem um nome Respeitar a sua ofrença, viu? Alô, o Kinho, só a Gito Sai do Sonja, o New Mix DJ Vini Alô, Neto Rio Rios Iluminações Alô, Netinho Respeita essa parceria total, viu? Vista Black Vista Decreto Vista Black, Vista Decreto Alô, Gachê Alô, Matheus Rio Primeiramente guarde suas ambas Já me machuca tanto ouvir suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o coche São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Falou Ana Caroline Respeita essa banda Ai Tiago Oliveira Sou seu fã, você sabe Eu que sou seu fã Primeiramente rasga o sol Já me machuca tanto ouvir suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessas brigas Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Amor Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Ah, aqui o Marlon quer falar um negócio Então tá entendendo O que que é, Marlin? Era pra ter sido só uma brincadeirinha, Ana? Foi Mas aí eu fui me apaixonando Fui arriendo os quatro pneus Aí já foi Já foi, bebê Já sou arriada a todos Era pra ter sido só uma brincadeira Irão pegar Mas não se apega, não Usa maço no colchão Mas esqueci de abesa o coração Sentir ciúmes Mas não tava nos planos Dói só de pensar Não quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca viciei Respeita Tiago Oliveira, viu? Vou contar a história pra você Bom, a gente vai Ensino só uma brincadeira O pegar Mas não se apega, não Era pra ser só uns amassos no colchão Mas eu esqueci de abesa o coração Sentir ciúmes Não tava nos meus planos Sabe o que mais? Sentiu, né? Me dói só de pensar Não quero imaginar Vem outra boca Beijando ela Pra não correr o risco Sabe o que eu fiz? Eu confessei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar, bebê Você insiste em ficar na minha mente Falou, toque dele Respeita, meu senhor Oh, musica Ai, respeita Respeita essa live A melhor live do Senhor do Bonfim Segura Só agitos Sai do som DJ Vini A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só te ama Te ama Levando as alianças Pressão de zoe e furos Sintomas de quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Casamento só tem o dever Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sobrecalado Felizes para sempre ou pra sempre Largar no Oh, 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 oh Receba, menina, essa pedrada Primeira, gente, me ama Levando as alianças Só de olhar do nervoso Pressão dezoito por oito Sintomas de quem ama Mas tenha de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre ou pra sempre Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento Gente muito obrigado aí viu Parabéns aos parceiros aí da live Tiago foi uma honra estar com você essa noite Muito obrigado meu amigo Tamo junto viu Um beijo pra todo mundo Alô Camille e seu Geraldo aí Da Clíde um beijo pra vocês Muito obrigado por todo mundo estar assistindo a live da sua agito Segura viu Live só agitos Rio Estrutura e Iluminação tem que respeitar DJ Vini Essa iluminação top aí junto com a Rio Estrutura Sairo som Hã? Ah ó gente tem a Iconnect também Ô Kiko Um beijo Ai a Iluminação tá aqui no meu olho Eu não tô vendo ninguém Ixi Maria Peraí É o sol aqui Tem que respeitar Se vocês estão recebendo essa live top aí Que não trava Com essa qualidade de áudio e vídeo É tudo uma organização Segura da Iconnect Desse povo top Levando esse São João aí Infelizmente a gente não pôde ter pessoalmente Mas estamos levando aí até vocês Certo? Com toda essa qualidade Daqui a pouco eu tenho Matheus Duarte Simbora Tem Cantor mais estourado aí Eu vou comer água viu Diga Ali respeita o homem viu Poder ele cantar promessas Ave Maria Aí que eu vou Vou comer água mais ainda Terminando Obrigada principal Tamo junto Isso é Thiago Oliveira e Ana Caroline menina Vixe Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Feche a janela Tranca a porta E liga o abajur Liga o abajur Suas roupas na parede Com teu corpo nu E sem noção de excitação É um tesão Te verá sim Toda pra Toda pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Chama pra eu ir tirando aos poucos Só ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando no meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta E liga o abaixo Só sua sombra na parede com seu corpo no Encenação de excitação É um tesão Te verá assim Toda pra mim Amor Chama o vinho todo no seu corpo Chama pra eu ir tirando aos poucos Só ligado baixo lá nos fundos Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando no meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fala sussurrando no meu Fala sussurrando no meu